O placar diante do Vitória 1x0 e o Atlético Mineiro empatou com o Cruzeiro 1x1 Dominou a jogada, preparou o Ribamar, deu toque atrasado, o Guilherme vai fazer, Lúcio González É rede! Gol! Gol! Ombro Negro! Lúcio! Lúcio! Lúcio González marca para o Curacão! Lúcio de fora da área, ele recebe apenas, preparou, deu toque para atrasado, o goleiro, o gol Ele vai tranquilamente, ajeitou, ele abola o goleiro e a rede! Esporte é gol! Esporte! Diego Souza, esperou o Everton que caiu para o canto esquerdo, ele estufa, cê descanso direito Goleiro para o lado, G2, só ele, abola o goleiro, gol, G2, abola o goleiro e a rede! A rede! Gol! Ombro Negro!